Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Ando doido e apaixonado por você É pena que esse amor não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder se eternizar Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais Foi lindo, ficou pra trás Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você brigou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você brigou comigo Minha flor bonita, minha linda flor Minha flor bonita, minha linda flor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Ando doido e apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás